Era 1807, toda a Europa havia sido ocupada pelos franceses, ou melhor, quase toda. Portugal ainda resistia ao invasor Napoleão Bonaparte. Majestade, majestade, precisamos partir. Napoleão Bonaparte já está a nos invadir. Não se preocupe, meu caro. Sou o rei e vou ficar aqui até o fim. O que é isso, gente? Salvem-se quem puder, vou-me embora daqui. Bora lá cair fora desse lugar. Brasil, aí vamos nós. Dia 8 de março de 1808, o príncipe regente Dom João VI chega com parte da corte portuguesa ao Rio de Janeiro. E junto com toda essa comitiva real, é claro, estava o príncipe Dom Pedro. Dom João VI tinha preocupação que seu filho Pedro fosse o seu sucessor real. Você precisa se casar, pois é o príncipe Herdeiro, meu filho. Agora você é o herdeiro da coroa portuguesa. Algo novo estava para acontecer. Enviei nosso porta-voz até a Áustria para pedir que tragam Carlota Joaquina para casar-se com você. Afinal de contas, um príncipe Herdeiro não pode viver sozinho. Tudo bem, pai. Faça o que achar melhor para mim e para o Brasil. Vou dar uma voltinha com o tampinha. Se prepara, ei. E foi quando Carlota Joaquina chegou ao Brasil. Eu vos declaro marido e mulher. Filho, minha missão aqui no Brasil está cumprida. A corte deve regressar a Lisboa. Isso quer dizer que tu vais ser o príncipe regente. Se o Brasil se separar de Portugal, antes que seja para ti, que me respeitas, do que para outra pessoa, um desses aventureiros que vemos por aí. Te prepara, filhão. Você terá muitas responsabilidades. Toda essa mudança traria muitas novidades para o Brasil. Pedro, por que você está com essa carinha tão pensativa? Uma coisa muito diferente está para acontecer no Brasil. Agora eu estou responsável por este país que vou fazer coisas bem diferentes do que as que já foram até os dias de hoje. Foi então que Dom João VI regressou a Portugal. Um dos primeiros decretos de Dom Pedro foi acabar com a censura. A partir daí, todas as pessoas poderiam falar e registrar aquilo que realmente pensavam. Como consequência, surgiram vários jornais diferentes com ideias bem nacionalistas. E enquanto isso, no cenário político do Brasil, surgia a figura extraordinária de José Bonifácio. Esse cara dizia a todos que deveriam apoiar o príncipe Dom Pedro. Porém, em Portugal, a repercussão desse movimento de libertação do Brasil não era bem visto. E por conta disso, eles se reuniram para procurar uma solução. Afinal de contas, eles não queriam perder o poder. Para resolver esse problema, irei enviar uma carta pedindo para que Pedro retorne para Portugal para completar os estudos. Foi então que Dom João VI enviou uma carta para Dom Pedro com a solicitação de seu retorno a Portugal para o quê? Para continuar os seus estudos. Meu pai enviou uma carta dizendo que eu devo voltar a Portugal para terminar meus estudos. Possivelmente, eu vi o sobre os últimos acontecimentos aqui no Brasil, que caminha para uma independência de Portugal e quer estragar os meus planos. Mas o povo brasileiro não deixaria. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebe um abaixo-assinado de 8 mil pessoas do Rio de Janeiro pedindo que ele fique no Brasil. Foi aí que Dom Pedro disse a famosa frase do dia do Fico. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Mas quando essa notícia chegou até Portugal... O quê? Pedro não pode fazer isso. Enviem outra carta mandando que volte imediatamente para Portugal. Enquanto isso tudo acontecia, Dom Pedro já havia contratado José Bonifácio para ser ministro do seu reino. E José Bonifácio era contra a aceitação das leis impostas pela coroa portuguesa no Brasil. Dom Pedro estava a caminho de São Paulo quando chegaram ao Rio de Janeiro as mensagens do rei Dom João VI, o rei de Portugal. Então deram a Paulo Bregaro a missão de levar essa notícia até o príncipe Dom Pedro sem demora. Era 7 de setembro de 1822, quando o mensageiro então encontrou com Dom Pedro e contou a ele que havia chegado cartas da coroa portuguesa. Assim, Dona Leopoldina e de José Bonifácio. Nesse momento, eles estavam às margens do rio Ipiranga. Após a leitura da carta, Dom Pedro então exclamou o grito do Ipiranga. Independência ou morte? Logo, o grito do Ipiranga ecoou por todo o país. Independência ou morte? Sentindo-se inspirado pelo momento, Dom Pedro compôs no Palácio Paulista o hino da Independência. Em 12 de outubro, Dom Pedro foi aclamado Imperador Constitucional do Brasil, tendo o título de Dom Pedro I. E no dia 1º de dezembro foi realizada sua coroação. Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e deixar o seu like se gostou desse vídeo. E no dia 1º de dezembro foi realizada sua coroação. Obrigado.